Vamos lá, rapaziada! Draft tá apelão e a gente já começa com uma carta apelona. A gente não tem ponta nessa tática, mas dá pra usar o Eto'o. Olha esse Eto'o aqui, tá? Calma lá. Eto'o mutante, 5 barra 5. Mano, olha a velocidade, finalização, passe, condução, físico, tudo monstro, características, baita carta. Vamos ver quem vai ser nosso meio campo ofensivo, já vai deixando o like e se inscreva no canal. É que foi triste, savanheiro, né? Começamos bem grandão com o Eto'o, depois caiu e agora o nosso atacante vai ser... Opa, peraí. Temos o Lewandowski ultimate e temos o Griezmann, Tots. O Griezmann é mais rápido. Deixa eu ver aqui. Tem 5 de fintas. Cara, sinceramente não sei, hein? Vou dar uma moral pro Lewandowski, dá uma moral pro Lewandowski, vai. Meio campo ofensivo de novo. Outro, outro. Que isso? Tama um azar aqui, hein? No lado esquerdo poderia vir um Comand Tots, poderia, mas mandaram o Sané. E aí, velho, vou pegar o próprio Sané. A gente tá bem com o Eto'o e com o Lewandowski e só. Agora foi interessante. Vou pegar o Renato Sanches. Baita carta também, tá? Três cartinhas boas e agora a gente tem o Giroud zagueiro. Isso mesmo, Giroud mutante que é zagueiro. Quem vai ser a dupla de zague com ele vai ser o Aguer. Ok, não é uma cartinha ruim não, tá? 90 pelo menos. Na lateral direita poderia ser um cara bom de preferência do Nier. O Amsaka não foi tão bom assim, não. Mas a esquerda promete. Esse draft tá... Opa! Tô com o Ecambe. Boa demais. Esse draft tá assim, ó. Vem uma carta boa ou uma ruim? Uma carta boa ou uma ruim? Uma carta boa ou uma ruim? E assim por diante, né? Não vem uma sequência forte. Ó, de novo. Uma carta boa e uma ruim. Bom, precisamos mudar o lateral direito, o goleiro, os dois do meio campo ofensivo e o meio campo esquerdo. É muita gente pra mudar. Vamos torcer pro banco ajudar a gente. Começando aqui com o goleiro, a gente já não deu sorte. Então o Sommer é o titular por enquanto. Agora sim. Agora deu bom aqui. Ó, eu vou pegar o Munhoz porque eu preciso melhorar a nossa lateral direita. Então o Amsaka vai pro banco. Vamos lá. Melhor ainda. Veio o Molina. Então pronto. Então o Munhoz já vai pro banco dos bancos e o Molina entra. Ok. É, não sei se eu pego esse cara, se eu pego o Martísio. Vou pegar esse carinha aqui e vamos tirar o Sané. Poderia ser melhor. Poderia. Quadrado, 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 quadrado. Vamos trazer o quadrado pra cá. Uma dessa a gente inventa alguma coisa com o Eto'o também. Nossa, mas... Ih! Não é possível. Finalmente eu consegui o homem, rapaziada. Cristiano Ronaldo Todes. Eu estou maluco? Não, é ele mesmo. Olha isso. Finalização 98. O ritmo 94 não tinha tirado ainda, mano. É muito raro. Eu joguei só uma vez contra um adversário que tinha ele no draft. Nunca mais vi ele. E agora finalmente eu consegui. Que sorte, maluco. E aí a parada é o seguinte, né? Com todo respeito, Leandro Ossk. Mas eu estou louco pra testar esse Cristiano Ronaldo, mano. Só que a gente tem um problema gigantesco. Nosso meio campo ofensivo está muito fraco. A gente tem que ter uma sorte pra tirar dois jogadores de meio campo ofensivo bons. Gulitão. Já o primeiro. Esquece. Savanir vaza. Gulitão vai fazer meio que ofensivo. Outro lado, outro lado, outro lado. Dalglish. Donovan. Deu o Piero. Deixa eu ver o Dalglish. Ele faz? Não. O Donovan faz, se não me engano. Faz. Então vamos de Donovan. Pronto. Já deu uma melhoradinha. Não é o ideal. O entrosamento está chorando. Mas temos o Cristiano Ronaldo. Tots. E o Coman. Isso, maluco. Boa demais. E deu um up também no entrosamento, né? Ficou bom agora isso. Ficou bom. O que aparecer agora é lucro. Ainda vem o Eusébio aqui. Dá pra usar o Eusébio numa dessa no lugar ali do Donovan. E pra fechar, vamos com... Caramba. Tá bom, deu, Piero. Apareceu 80 vezes aqui. Deu, Piero. Vai, vai pro time. Eu vou usar o Eusébio aqui titular. Dois portugueses bravos. É, o entrosamento ficou ruim, mas não tem problema. A gente tem o 6x7 Tots. Eu tô louco pra testar ele. Peguei esse treinador. Nenhum ajudou em nada de entrosamento. E agora a gente tem aí o nosso resumo. 10 e 2, 92 e vamos pro jogo. Rapaz, time bravo. Vamos lá, hein? Ó, ó, ó. Renato Sanches está chegando ali, mano. E aí o problema é que é o Ronaldo fenômeno, né? É o Giroud marcando o fenômeno. Coitado do Giroud, mas enfim. O Giroud não... Na verdade não foi o Giroud que foi dar o combate, não. Golitão. Ah, quase que o CR7 fez. CR11, na verdade. Vamos lá. Tem o Cristiano Ronaldo. Ele é brabo na cabeça. Não pegou força. Jogadaça dele. Nossa, quase um golaço. Passar o coma. Boa bola. Nossa, coma. Mandou muito, mandou muito, mandou muito. 1x0. Boa jogada. Cris. Ai, tentou de volei, não deu. Descantei pra ele. Tem que cuidar. Ele vai jogar curto, será? Jogou não, jogou lá atrás. Tem o Golitão lá, né? Perdeu, né? O Golitão ficou olhando. Boa. Retou. Retou. Cris. Uh. Boa. Jogamos um espaço curto perfeitamente. E o CR7 Tots se marcou. Ele mexeu no time dele. Hum. Bola perigosa tomamos. Oh, perdeu. Que isso, mano. Cris. Ai, estou em cima. Cris, quase sem querer. Eusébio cruzou. Eusébio cruzou. Ai, não pode perder, Golitão. Por favor, hein? Rápido, que drible. Pé no drible. Ronaldo tocou. Tira, tira, tira. Isso. Cris. Boa jogada. Retou. Vai, Retou. Quase. O cara mexeu no time dele pra caramba, mano. Agora tomamos. Aí não tem jeito, né? 2 a 1. Começo do segundo tempo. Isso aqui vai ser pesado, mano. Tá com cara que a gente vai tomar um empate, tá? Tá com uma cara que a gente vai tomar um empate pra fora. Que sorte. Eusébio. Defesaça também. Respondendo bem. O goleiro dele pegou bem demais. Uma jogada do Golitão. Cristiano girou, bateu. Caramba, ficou com ele a bola, velho. Ai, Ronaldo. Pô, meu goleiro. Salva aí, pô. Os dois goleiros pegando muito. Sobrou pra ele a bola de novo. Roubou uma bola, ficou com o cacá de novo. Parece que passou cola no pé. Olha isso, mano. Que isso? Bola grudada no pé do cara. Boa jogada. Olha o Cris. Ah, defesaça, mano. Esse cara tem aí, vai Golitão. Nossa, que defesa. Na moral mesmo. Sem dar um rebotezinho. Eusébio. Nossa, foi bem agora o... Nosso zagueirão aqui. Olha o Golitão. Caramba, mano. O goleiro dele cata muito, velho. Sobrou pra ele a bola. Na bola, na bola, Juizão. Eusébio. Eusébio. Nossa, muito gol perdido, velho. Faz o gol. Finalmente. Finalmente. Pra encerrar e fechar o caixão. Tá maluco. Um ataque dele. Tomamos, hein? Tomamos de cabeça ainda, cara. Tinha dois marcando o Bruno Fernandes. Mesmo assim, não deu pra ele. Com o Cristiano Ronaldo Tots, a gente vence draft. 3x2 apertado demais. Mas deu certo. A gente finalizou mais. Tivemos mais posse de bola. Mas foi um jogo bem pegado. E é isso, rapaziada. Finalmente testamos CR7 Tots. Tamo junto e até mais.